Deu negativo o segundo exame do paciente suspeito de infecção pelo vírus ebola. Um homem brasileiro que visitou o país africano Guiné no início do mês apresentou sintomas como febre alta e dor de cabeça na semana passada. Ele foi atendido em Belo Horizonte, isolado e encaminhado para o Rio de Janeiro, onde fez os testes. Após esse segundo resultado, está descartada a possibilidade de contaminação pela doença. O paciente já recebeu alta.